Música Eu acho a equipe da polícia civil fazendo uma diligência aqui na área do residencial Gold E uma prisão que aconteceu na manhã desta terça-feira E a polícia acabou ficando surpresa com a proporção de um material que foi furtado por esse indivíduo preso hoje pela manhã Tanto de objetos que tem aqui dentro dessa casa O segurança aqui do residencial se deparou com uma situação inusitada e estranha De um sujeito que também se dizia vigia, um pseudo-vigia, fazendo o transporte de vários matérias de construção Inclusive telhas, cimentos, matérias de construção, tubos, eletrodutos, uma série de matérias de construção Que são tantos que agora não dá para citar todos E achou aquela situação estranha e observou E viu que ele estava despejando aqui nessa residência Ele abordou esse elemento e ele alegou que tinha recebido de doação Alguém tinha dado para ele Só que como o vigia já conhecia certos produtos de roubo Até porque correu aqui no residencial a falta desses materiais Ele disse, rapaz, tu está de malandragem, tu está roubando esse material E segurou ele e chamou a polícia Nós chegamos aqui, ele se diz que é companheiro de uma pessoa Aqui é a proprietária da casa que é alugada E quando ele foi para a delegacia, nós pedimos a autorização para a proprietária A locatária A autorização para verificar o interior da casa Porque já tinha um certo material na delegacia aprendido por ele E ela consentiu Só que quando nós chegamos aqui, nos deparamos com esse arsenal aqui De matéria de construção, muita coisa Avaliado talvez a mais de 50 mil reais Ou até mais Entendeu? Dentro de pia, adultos, mesa de mármore Coisas que o valor unitário supera até 750 reais Então é muita coisa Portas E também nós verificamos aqui Até eu peço para a população aqui de Bacabal Se alguém reconhecer alguma mesa de som, televisão Algo que está aqui, que com certeza também é produto de furto ou de roubo Se reconhecer que vá à delegacia e receba seu bem de volta Porque a polícia civil acabou de dar fim Nesse elemento de alta periculosidade Que estava assolando aqui o residencial Aqui nessa cidade de Bacabal Então a gente agradece até Quem informou agradece ao vigia Que conseguiu deter esse elemento E com certeza ele vai passar um bom tempo atrás das grades Olha aí, esse é o momento em que o indivíduo que roubou O material de construção Vai ser levado Após ter feito aí o exame de corpo de delito O que ele tem a dizer com relação àquele material lá? 50 mil reais de material Passou quanto tempo para acumular aquele material ali? Tem alguma coisa a dizer aí? Olha, tá aí os dois Vão passar o Natal e o Ano Novo atrás das grades Esse aqui com o Moné do Palmeiras Roubou 50 mil reais de material De construção E esse outro Está sendo preso Foi preso ontem Por tráfico de drogas A equipe da Polícia Civil Realizando aqui no hospital O exame de corpo de delito E os dois agora Ficarão à disposição Da autoridade policial da Justiça Agora que irão ser recambiados Lá para a unidade prisional Do Piratininga Lá para a unidade prisional 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 Lá para a unidade prisional